Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 1º de Adar, do ano 5.783. Estamos no dia 22 de fevereiro do ano de 2023. A tarde com a Torá, retornando depois aí de alguns dias ausente, né? Tendo em vista que nós estávamos no 7º Seminário Veneinor, em Tapecerica da Serra, nesse período aí todo. E devido às fortes chuvas ali no local, árvores caíram e romperam os cabos, né? De internet e o local difícil de pegar dados móveis. Raros momentos em que conseguíamos o sinal e estávamos compartilhando alguma coisa. Mas vídeos e áudios estavam impossíveis de ser transmitidos. Então, tá bom. Voltamos à civilização, por assim dizer. E estamos aí, né? Em Atar com a Torá. Essa semana temos a paraxá Terumah, que está conectada diretamente com o Michikan, o tabernáculo no deserto, né? E nós estaremos vendo as conexões sobre a questão do Michikan, o tabernáculo no deserto. Temos aí também, né? A nossa palavra do nosso Reb sobre a referida paraxá e também vamos ter um momento aí da prece, né? Com o Salmo 102 em favor do Brasil e de demais localidades pelo mundo afora que estão aí, né? Tendo várias catástrofes naturais acontecendo e dentro desse aspecto aí, temos aí muitas vidas, né? Que já foram ceifadas, pessoas desabrigadas e bem como pessoas desaparecidas, né? Então, nós estaremos aí daqui a pouco fazendo uma prece nesse sentido pelo nosso povo brasileiro, por essas várias regiões, né? Que estão acontecendo essas catástrofes, né? E principalmente aí, né? São Paulo, o litoral norte, onde nós tivemos aí, né? Dados trágicos e lamentáveis dos acontecimentos, ok? E também nós vamos comentar algumas coisas sobre a nossa, o nosso sétimo seminário. né? Obviamente, não temos como, né? Como falarmos, né? É tudo, né? Num dia e numa hora, né? Então, nós vamos falando e comentando durante toda a semana aí, ok? A Rosa Maria Simplício de Farias, se eu não me engano, ela é de Bertioga, litoral norte, né? E ela está falando aí da casa dela, ela que realmente sofreu com essas coisas todas, né? Então, mora em Bertioga, Boraceia, né? Então, teve inundação, né? Mora ali na região litoral norte, né? Então, Rosa Maria Simplício de Farias, né? Está anunciando aí os momentos trágicos e apreensivos que ela, a vizinhança, né? Conhecidos, né? Ali tiveram por esses, por esses momentos, né? De intensa chuva, inundações, né? E tragédias aí, né? Então, temos aí uma pessoa que, junto com a família, tem padecido essas questões, né? Que, desde já, Hashem seja aquele que venha suprir, né? Realmente, as necessidades do nosso irmão brasileiro, dos nossos irmãos de fé e a Rosa Maria Simplício de Farias, né? Depois nos entra aí em contato no PV, tá bom? Rosa Maria, fala conosco aí em particular e vamos conversar aí sobre a situação aí, tá bom? Então, amados, né? Estamos no primeiro dia do mês de Adar, né? E temos aí, é o último mês do ano, né? E logo em seguida teremos aí Nissan e dentro do aspecto de Nissan nós temos a festa de Hag Hamatsot, a festa dos pães sem fermento, né? Os pães asimos, né? Que ficou popularmente conhecida como festa de Pissar, né? E é por isso que temos aí a questão de lembrar sobre todos os acontecimentos relacionados com Pissar e a saída do Egito, ok? O mês de Adar nós temos aí também a questão da festa da festividade de Púrim, né? Então, e aí nós estaremos conversando também sobre essa questão nos próximos dias, pois agora em março nós já temos Púrim, né? Para estarmos aí comemorando a grande vitória ali com referência à história de Esther, né? O livro de Esther relata estes fatos aí, é nele que nós estaríamos aí centrados, bem como, né? A alegria nos fala, aliás, o mês de Adar, né? Nos fala sobre a questão de alegria. O mês de Ave, né? Como nós já vimos anteriormente, o mês de Ave, ele é o mês de tristeza, né? Então, o mês de Ave, ele é onde a alegria diminui e a tristeza aumenta, tendo em vista que o mês de Ave estão registrados as grandes tragédias sobre o povo judeu, né? É o nosso irmão mais velho, filho primogênite de Deus e principalmente as duas destruições dos tempos, né? O primeiro e o segundo é... templo. É... e aqui no mês de Adar é diferente. É... apesar de um mês não... um... do mês ele ter apenas a festividade de Púrim, é exatamente a festividade de Púrim que traz uma alegria muito forte. Então, o mês de Adar é um mês de grandes alegrias, né? E é um mês propício para que nós estejamos rogando a Hashem, a graça sobre bênçãos, é... com grandes alegrias, né? Então, é... a... esperar pela salvação de Hashem é exatamente algo fundamental dentro dessa questão de alegria, né? Então, por isso, né, amados, no mês de Adar, vamos renovar, é... sem sombra de dúvidas, a... a... é... a nossa... as nossas preces para que Hashem nos cubra com Brahot, né? Bênçãos, né? De alegrias, vitórias e conquistas, né? O mês de Adar também ele é caracterizado no dia 7 de Adar pelo nascimento e depois de 120 anos a morte de Moshê. Então, temos bastante coisas aí para comentarmos dentro do mês de Adar, tá bom? É... vamos primeiramente aqui para a nossa prece em favor do povo brasileiro e das... dessas tragédias que estão assolando aí o... o nosso povo e também muitas nações pelo mundo afora. Então, o Salmo 102, né, nós vamos ler apenas alguns versículos, né, e depois cada um possa fazer a recitação do Salmo 102 completo em favor e em memória daqueles que perderam suas vidas nesta tragédia aí das intensas chuvas, né, desta última semana. Então, ela, o Salmo 102 é propício para aqueles que de alguma forma foram atingidos direta ou indiretamente, é... por desgraças, tragédias ou algo semelhante. Que Hashem possa ouvir o nosso clamor, a nossa prece e possa trazer rapidamente, né, realmente bênçãos sobre bênçãos para cada família, cada vida, cada família enlutada, cada família que teve os seus grandes perdos em danos, que ele capacite com muito amor fraterno, sabedoria e inteligência, né, os governantes, governantes, né, para que possam exercer a sua função como funcionário público, como nós vimos aí anteriormente, né, o funcionário público está a serviço do povo e que os nossos governantes possam agir com sabedoria e com temor aos céus para que realmente possa usar dos recursos, né, municipais, estaduais e federais para poder socorrer o povo. Então, nesse sentido, o Salmo 102 diz... Uma prece de um oprimido, quando se sente desfalecer e derrama ante o Eterno a sua súplica. O Eterno ouve minha prece e permita que te alcance o meu clamor. Não ocultes de mim tua face no dia da minha aflição, e sim inclina para mim teu ouvido. Atende-me prontamente para eu te invocar, pois como fumaças se esvaiam os meus dias, e como se estivessem expostos ao fogo se ressecam os meus ossos. Como a relva abatida pelo calor do sol, está murcho o meu coração, esqueço até de comer o meu pão. De tanto me desgastar em suspiros, colou-se minha pele em meus ossos. Sinto-me como uma ave no deserto, como um pássaro que só encontra ruínas. Tem piedade para com o Tsiom, certamente erguer-te-ás e demonstrará a tua piedade. Para com o Tsiom e para com aqueles que têm fé, confiança e esperança em ti. Porque há de chegar o tempo de favorecer, há de chegar a época de ser estabelecida. Pois teus servos amam até as pedras das tuas cidades, destruídas e a poeira de seus caminhos arruinados. Então as nações temerão o nome do Eterno e todos os reis da terra a sua glória. Pois o Eterno terá reconstruído Tsiom e se manifestado em toda a sua glória. Volte-se para a oração do desvalido e não desprezou as suas preces. Ó, os filhos de teus servos farás habitar em segurança e ante ti sua descendência certamente há de subsistir. Amém, vei, amém. Que essas bênçãos alcancem a Tsiom, Jerusalém, o povo judeu, o filho primogênito de Deus. Que alcance as nações e que alcance o nosso Brasil e o nosso irmão brasileiro. Para que tenha do Eterno realmente proteção, saúde, salvação acima de tudo. E que assim possamos buscar a Hashem cada vez mais como o nosso único Deus, Criador, Redentor e Salvador, o nosso Pai Celestial, o nosso Pai das Misericórdias. Amém, vei, amém. Baruch Hashem. Então nós tivemos aí o nosso sétimo seminário, né? Chegamos em casa ontem, à noite. E, em primeiro lugar, obviamente, nós agradecemos a Hashem por esse momento precioso, onde realmente ali tivemos dezenas e centenas de Beninor, né? Reunidos para esse encontro aí com os Rabinos, né? A liderança do nosso Rav Iacov Igueranstadit, né? Primeiramente, né? Agradecer a Hashem pela vida da nossa liderança, o nosso Rabino, do Rabade Ortodoxo, né? O Rabino Iacov Igueranstadit, juntamente com aqueles que estão apoiando o seu trabalho na liderança de Beninor, né? Então, tirando algumas dúvidas que algumas pessoas nos têm perguntado, né? No particular, né? O nosso Rabino Iacov Igueranstadit, ele não é Beninor, ele é judeu, ortodoxo, com formação em Yeshivá, não é em qualquer escolinha, é formado na Yeshivá, nos Estados Unidos, ali próximo do Reb Menachemendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, certo? E os Rabinos que o apoiam também, eles não são Beninor, né? São judeus ortodoxos, né? Do Rabade, ok? Beninor, né? Traduzindo literalmente, filhos de Noé. E os Beninor são caracterizados justamente por não serem judeus. Podemos ter, e como o Brasil é muito, por isso que se usa no Brasil aquela questão da cultura judaica cristã, porque o Brasil tem muita influência judaica. Desde o seu, desde mesmo antes do chamado e o famoso, né? Descobrimento do Brasil por Pedro Alves Carabal em 1500, já antes disto, o nordeste do nosso país já era habitado por judeus, que estavam fugindo da inquisição portuguesa e espanhola. Já nos idos 1400 e pouco, desta período da inquisição, período negro da história da humanidade também, né? Onde 1470, 1480, por aí mais ou menos, né? O nordeste do Brasil já era habitado por judeus, né? É por isso que o rei de Portugal mandou as caravelas aportar mais ao sudeste, né? Para dar aquele ar de graça, né? Descobrimos a terra de Santa Cruz e papapá, papapá. Isso estão nos anais da história. Quem quiser se inteirar, vai lá, procure se informar, pesquisar e não fica aí só na nossa palavra, não, ok? Para quem duvida. E dentro desse aspecto, então, o nordeste já era habitado por judeus. Por isso, né, o nordeste, ele tem muita ascendência judaica. E isso acabou se esparramando pelo Brasil afora, né? E depois tivemos dezenas, centenas de judeus que vieram posteriormente ao Brasil, ok? Porque, para quem não sabe, Pedro Alves Cabral era um judeu, ok? Só para o Estalvo Colombo, judeu, né? As caravelas de Pedro Alves Cabral estavam cheias de judeus também, né? Que foram forçados ao tal conversão, né? Então, amados, né? Então, é Berenoa, todo aquele que é não judeu, né? Aqueles que perderam a sua ascendência, né? A história ascendente, né? Das mães judias, né? E etc e tal. Então, nós temos sim, né? Berenoa, todo não judeu. Toda pessoa não judeu é um Berenoa, né? E os Berenoa que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica são aqueles que estão andando ombro a ombro com o povo judeu, né? Na sua jornada de fé para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach e que aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Essa conversinha que vocês estão escutando de fundo aí é o Benjamim, né, Benjamim? É, Benjamim. Olha o Benjamim ali, ó. Dá um oi aí para a turma, Benjamim. É o Benjamim aí, ó. Olha lá o Benjamim, gente. Mas ali está minha querida Edna. Então, vejam bem, nós não esquecemos a Edna, né? Trouxemos ali o kit para ela. Cadê o kit, Edna? Ali ela vai mostrar o kit. Nós não esquecemos o kit dela, né? Mais um pouquinho para trás, Edna. Isso, mais elevado. Um pouquinho. Então, está aí o kit dela. O que veio no kit aí, Edna? Para aqueles que estiveram lá no seminário, né? Então, nós temos o kit aí, ó. Olha lá, ó. O catálogo da programação, né? Que veio dentro do kit. Mas o que vem aí dentro do kit? Agenda. Primeira agenda. Olha lá. Agenda. Chega mais perto aqui. Aí sobe um pouquinho. Aí, Benjamim. E tem mais uma... Mais um brinde aí no kit, Edna? Tem. Shalom, pessoal. Eterna abençoe todo mundo que está assistindo agora. Põe ali do lado para você abrir a camiseta. Aí, o Benjamim está ajudando a Dona Edna. Ajudando com a senhora. Isso. Aí. 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 Olha lá. Camiseta, Benenor. Brasil. Sétimo seminário. 5.783. A contar da criação. E o ano comum, 2023. Machiar. Já. Né? Então, né, amados? Nós não esquecemos da nossa Edna. Está aí o kit, né? Gostaríamos de trazer para todos, mas não tem como trazer para todos, né? Então, nós trouxemos aí um kit para a Edna e um kit para o nosso querido emissário ali na sinagoga Bnei Noa, Bauru. O nosso querido Emerson Felipe da Silva, que também vamos entregar agora na próxima sexta-feira no Kabbalah de Shabat, né? O kit dele lá, junto com a turma. E aí, Edna? Quer falar alguma coisa? O pessoal lá, todo mundo mandando abraço, beijo para você, que querem conhecer você pessoalmente e etc e tal. Quer falar alguma coisa aí para a turma? Agradeço a todos que se lembraram de mim e agradeço os abraços, os beijos e eu espero que na próxima, na próxima seminária, eu possa estar presente junto com vocês. Amém! E aí, Benjamin? Vai lá perto da vovó lá, vai lá perto da vovó lá e fala, dá tchau para a turma lá. Tchau. 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 Tchau, tchau, gente. Beleza. Aí, gente, não vi a hora de chegar em casa, viu? Uma maravilha. Então, é ótimo isso daí. Então, nós vimos aí, né, amados? Você segura aí, Edna, próximo aqui para mostrar o cartão de identificação. Só o cartão, você vira para frente. Aí, para cá, para cá, aí, ó. Então, está aí o cartão de identificação do pessoal do seminário, né? Então, sete seminário, José Marmol, Bauru, Bauru, Hashem, né? Então, nós tivemos essa graça aí de estarmos nesse seminário aí, presentes lá, né? Então, a nossa programação, né? Tivemos aí, então, o nosso Rave Acre Geranstad, né? De abençoada liderança, uma liderança preciosa para nós, Benenur, né? Somos gratos a Hashem por ter separado, né? Realmente, este Rabino judeu do Rabade ortodoxo, que goza de grande prestígio entre o Rabinato no Brasil, nos Estados Unidos, Europa e Israel. Muitos estão sempre se manifestando ao Rave Acre, inclusive, é dito, né? Dentro do ciclo rabínico internacional, o exemplo dessa liderança aqui com os Benenur. E os Benenur, no Brasil, estão sendo um exemplo, realmente, dentro dessa questão desses últimos dias, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, é comentado no meio Rabinato, né? A respeito da sua liderança e um exemplo para os Rabinos do mundo todo. O trabalho que está sendo feito, organizado, liderado, né? Pelo Rabino Yáclav Geranstad aqui no Brasil. Graças a Hashem, né? O movimento Benenur Brasil, ele é e está sendo conhecido mundialmente, né? E isso é muito bom, porque os últimos dias nos falam exatamente nas suas profecias em que povos buscarão, né? Realmente estar unidos com o povo judeu para servir a Hashem, né? Então, há várias profecias dentro desse aspecto. No momento oportuno, estaremos aí trazendo com mais detalhes isso daí. E então, nós tivemos aí a presença do Rabino Amiram Mouyal, né? Que nos trouxe ali a palestra sobre segredos, o segredo da alegria e do riso, né? E trouxe ali exatamente que tem sido comprovado, né? De forma científica, que a alegria e o riso está sendo o grande remédio no mundo inteiro contra a depressão. A depressão que tem causado um mal terrível na população mundial. A depressão que vem causando aí altos índices, inclusive de suicídio. E o próprio meio científico tem realmente discutido, segundo o nosso Rabino Amiram Mouyal, né? Que veio diretamente de Israel para esse seminário. E ele trouxe ali exatamente essa questão em que a alegria e o riso é o grande remédio como antídoto contra a depressão, tristeza, angústia, aflição e tirar as pessoas da tendência de suicídio, né? E isso está conectado diretamente ao quê? Diretamente a canções. A alegria. E dentro desse aspecto está conectado diretamente com o quê? Está conectado diretamente com o livro de Salmos. Terrilino. Que o livro de Salmos é um livro de cânticos. De louvor, de adoração a Deus. De gratidão a Deus. Enche, preenche os corações, as vidas, as almas das pessoas para realmente buscar mais a Deus, a sua palavra e elevar realmente a Hashan, cânticos de alegria e de riso. Então, um dos aspectos fundamentais aqui que nós tivemos também dentro desse sentido do nosso rabino de Israel, é que as pessoas, elas precisam reagir. Elas precisam reagir. Nós precisamos ser apoio. Mas nós não temos condições de fazer com que as pessoas venham reagir. Porque isso é uma decisão pessoal. Nós precisamos ser instrumentos em que as pessoas, elas realmente sintam que elas não estão sozinhas. Que elas não estão sozinhas. Que tem pessoas que não estão passando o mesmo problema, mas que estão sofrendo com ela. E que querem muito que ela vire essa página e possa responder com alegria, com riso, com amor. Ao dono da vida e àqueles que a amam e estão próximas a ela. Então, uma das coisas importantes que nós, que não estamos em depressão, e que precisamos levar às pessoas que estão passando por esse problema. Algum tempo atrás, né, tinha aquelas pessoas que diziam assim, é frescura. Pimenta nos olhos dos outros sempre é refresco, não é verdade? E não é. Então, as pessoas que estão assim, passando por problemas de depressão, nós precisamos levar a elas o quanto que ela é importante para nós e para Deus. O quanto que ela é importante nesses dias atuais para que as trevas sejam cada vez mais dissipadas e a luz possa aumentar. Que o desamor seja cada vez mais vencido com atos de amor. Que a ruindade, ela possa ser vencida com atos de bondade. Que, entre aspas, o amor interesseiro, ele possa ser vencido pelo amor fraterno verdadeiro. Então, amados, nós temos um grande papel de importância para Deus para esses dias. que elas possam receber de cada um de nós uma palavra de ânimo, de amor, de compreensão, de tolerância, de paciência. Mas nunca deixando faltar a ela o quanto você é importante para mim, para poder fazer o serviço de Deus. O quanto que você é importante para Deus, para cumprir as suas profecias nesses últimos dias. Você é importante. Então, nesse sentido, uma mensagem central do nosso Rabino, Rabiram Mouyal, que veio diretamente dos Estados Unidos para essa palestra. E o alegria e o riso, Simha, precisa ser cada vez mais presente. Se você se sente feliz, se sente feliz, se você se sente alegre, não guarde isso para você. Saia com a cara de maior bobão da vida por aí afora. Saia com aquela cara de tacho, como alguns dizem. Sorrindo. Às vezes alguém pode dizer assim, aquele palhaço lá está rindo à toa. Não tem problema, eu sou feliz. Eu tenho a alegria de Deus em mim e eu quero transmitir isso. Nós precisamos sentir isso e nós precisamos viver isso. Não tem problema se alguém fala que você é tonto, bobo, palhaço, louco, etc. Não tem problema, você sabe que não é. E você não precisa se defender. Você precisa viver essa alegria e esse riso. Entendeu? É um bom desafio. É um maravilhoso desafio. Entendeu? Ah, e você que está nos ouvindo, seja de dia, de tarde, de noite, de madrugada, etc. Então, você pode até dizer assim, mas eu estou em depressão. Eu preciso de ajuda. Ok? Vamos apertar um interruptor aí para dar um start. Beleza. Você está vivenciando um problema real. Você está se sentindo triste, oprimido, aflito, angustiado. Ok? Eu preciso de ajuda. Esta é a chave. Eu preciso de ajuda. A primeira coisa que você precisa fazer para esse start, eu preciso de ajuda. É você alimentar isto. Eu preciso de ajuda porque eu não quero viver isto. Isso não faz parte de mim. Deus não criou isto em mim. Então, você precisa começar a reagir. Tem forças. Ah, eu não tenho. Ok? Leitura de salmos. Com as suas preces espontâneas, exclamando a Deus. Pedindo ajuda, socorro. Aí você diz assim, parece que não melhorou nada. Melhorou. Parece que não. Melhorou. Mas eu não estou sentindo nada. Mas melhorou. Hã? Você não clamou a Deus? Deus não é surdo. Você não clamou a Deus? Ele não é impotente. Ele é o único, todo poderoso. El Shaddai. Então, você clamou certo. E quando você clama para o Deus certo, quebram-se todas as correntes. Você já está livre. Você não percebeu nada. Mas nas regiões celestiais, você já está livre. Aí, o que eu preciso fazer, então? Você agora precisa começar a não olhar mais para si mesmo. E agora você vai começar a olhar para outros que estão no mesmo problema seu. E numa atitude de fé, confiança e esperança, você agora vai partir para ajudar outro. Mas ainda não vi nenhuma diferença, ainda não senti nada diferente. Nas regiões celestiais já aconteceu. Você precisa crer nisto. Confiar nisto. Ter esperança nisto. e sair da sua bolha chamada depressão e partir para frente. Você não pode ser aquele que se atola em areia movediça ou em atoleiros. Você já saiu fora dele. Nas regiões celestiais, você já caiu fora. Agora você tem que reagir para frente. Ajudar outros. E você verá que a sua vida será muito mais maravilhosa do que você imagina. E você será muito mais feliz do que imagina. Ok? Então, essa daí é uma das coisas aí, dentro desse aspecto aqui. Ok? E, seja qual for a situação, sorria. Pisaram no meu caninho de estimação. Sorria. Ah, mas a coisa está feia. Sorria. Comece a sorrir. Olhe para o espelho. Sorria para você mesmo. Dê boas gargalhadas para você mesmo. Deus é bom. Deus está me ajudando a sair dessa. E sorria. Você vai ver que muda, sim, muitas coisas na sua vida. Ok? Baruch Hashem. É isso daí, amados. Então, amados, esse sétimo seminário para aqueles que ali estiveram realmente trouxe, sem sombra de dúvidas, realmente um, como diz, né, as baterias, né, reabasteceu as baterias, né, reativou, recarregou, recarregou, isso é a palavra, né, recarregou as baterias e vamos partir para frente, né. Então, dentro desse sentido aí, né, os agradecimentos que foram entoados para a equipe técnica, né, Adriana Martins de Moraes, a Jusceline Amaral, o Arthur Augusto Alves Portes, a Banda Benenoa, com o Diego Leonardo Vieira da Silva, o Emerson Pereira da Silva, o Adriano Eustáquio Silva, né, a Gustavo Bisconcine Lacerda da Silva, e Valmir Sarmento de Almeida, né, a responsável ali, pelos monitoramentos, né, a Larissa Pinto e a Mariana, né, essa Mariana aqui tem um grande potencial, né, uma menina, né, jovem de tudo, né, com seus 15 anos, né, se não me falha aqui, cadê a Mariana, né, com seus 15 anos, é isso mesmo, aliás, ela vai fazer 15 anos agora em abril, né, dia 29 de abril, ela vai completar 15 anos, né, então um grande potencial, uma grande responsabilidade, né, ela ali, ó, bracinho direito, né, uma menininha de 14 anos, né, está ali afronhada com as crianças, os adolescentes, né, dentro da sinagoga, né, o braço direito da mamãe dela, a Cristiane Ferreira de Souza Rocha, né, e junto com as suas irmãzinhas, a Rafaela Ferreira Rocha e a Elisa Ferreira Rocha, né, ali de Embu das Artes, próximo ali, né, o papai, né, Ricardo Castro, né, por questões adversas, né, profissionalmente, não pôde comparecer, e a mamãe pegou as três filhinhas, deixou nos cuidados ali no banquinho de trás do carro, lá com a Mariana, e enfrentou a estrada, a pista, né, a estrada conturbada para chegar ao IP roxo, aliás, IP amarelo, né, ao IP amarelo, lá o sítio, né, chuva, buraco, perigos, né, de ter, de escorregar e atolar lá na estrada, lá, mas foi em frente lá, né, então, uma bênção, esse é um dos desafios inúmeros que nós tivemos ali na, nessa jornada do sétimo seminário, né, nós tivemos ali a Jane, que, com as muitas chuvas, né, e inundações que teve São Paulo, ela não tinha como atravessar ali de moto, né, para chegar até Itapcirica da Serra, né, pediu um socorro, mas o pessoal que estava lá no sítio, lá, não tinha sinal de internet, então, o pessoal não escutou, não ouviu, por assim dizer, eu pedi socorro dela, aí a Jane falou, o quê? quer saber de uma coisa? Ó, pessoal, tô indo de moto mesmo, hein, e que rachei, me proteja, e posso chegar aí tranquilamente, né, então, enfrentou a chuva, as densas chuvas, inundações, e passou com a sua moto, e chegou lá, né, bem lá no, na Serra de Itapcirica da Serra, né, no meio a tudo isso daí, né, é outra história que nós tivemos ali, né, dentro desse aspecto ali, né, e o pessoal sem internet, sem nada, e como avisa a família, como que não avisa, né, verdadeiros desafios, né, de fé, confiança, e esperança em Hashem, né, então, amados, muitos desafios trouxeram ali, exatamente, a questão de firmar, confirmar, e reafirmar, uma fé, uma confiança, e uma esperança viva em Deus, né, tivemos ali também algo muito precioso, é, com o casal, o Luciano Picom, e a sua esposa, a Jaqueline Matos, né, duas pessoas, dois, um jovem casal, é, que nasceram com deficiências físicas, né, podemos dizer assim, né, tipo paralisia infantil, né, nasceram com deficiência física, e eles tinham muita vergonha de poder aparecer em público, devido a, a muitíssima dificuldade de andar, de se locomover, precisando de andador, né, aqueles andador com rodinha, para poder se locomover, é, o mínimo de um degrau de um centímetro, precisa de ajuda para poder, é, passar esse degrauzinho de um centímetro, por exemplo, né, então, aí, o Luciano Picom, e a sua esposa, a Jaqueline Matos, conversaram, né, com o nosso Rave, e a Akwa Geranstad, via telefone, conversou com o Rave, explicou toda a situação, né, e ele já estava se comunicando com o nosso Rave, e a Akwa, e os estudos, e sempre dando uma desculpa, né, para não comparecer na sinagoga, para estar ali, mas ele não falava da sua dificuldade, da sua, é, por ser uma pessoa deficiente física, juntamente com a sua esposa, né, então, sempre arrumou uma desculpa, né, e na sua, na sua palavra, em particular, conosco, né, é, ele disse assim, para mim, né, ele falou assim, é, Marmol, o senhor teve muito, muito, a ver com a decisão que eu e minha esposa tomamos, é, os seus programas, a tarde com a Torá, ou, ele disse, o senhor não imagina o quanto nos ajudou, então, um testemunho muito forte, é, que nós tivemos ali, do Luciano Picom, né, quem ali esteve, conhece isso daí, e, isso daí, mexeu muito com a gente, né, porque, a gente não imagina, o quanto de benefícios, né, a tarde com a Torá está fazendo aí, no Brasil afora, e no mundo afora, né, então, isso é muito edificante, né, a gente poder ver, ouvir, pessoalmente, realmente, é, um testemunho desse, uma experiência dessa, né, então, o Luciano Picom falou assim, ó, Marmó, o senhor, é, realmente, tem muito a ver com isso daqui, e, depois que eu conversei com o Rá, via ácua, e tudo, né, a gente tomou a coragem, através desse, desses programas, da tarde com a Torá, e aí nós abrimos realmente o coração para o Rá, falamos de toda dificuldade, e dos problemas, etc, e tal, e ele nos incentivou muito a comparecermos no sétimo seminário, então, nós estamos aqui hoje, graças, a tarde com a Torá, o senhor, e o nosso Rá, Viá, com a Guilherme Sá, né, obviamente, outras pessoas dentro desse processo todo aí, né, nas nossas redes sociais, e no Facebook, nós estaremos compartilhando algumas coisas aí, né, e vocês vão ver lá o Luciano Picom, com a sua, o seu andador, dando o seu testemunho, né, e ele falando das suas dificuldades, etc, e tal, então, é, aquela questão, muitas vezes, é, você arruma mil e uma desculpas, para não estar presente, na reunião do cabalão, do cabalá de chabá, para não estar presente, na, nos estudos, que são feitos, né, no caso específico nosso aqui, né, o Emerson e eu aqui, na Sinagoga Benenor, Bauru, é, o cabalá de chabá, toda sexta-feira, a partir das 20 horas, e todo sábado, a partir das 17 horas e 30 minutos, temos aí o momento da, da, é, da conclusão da paraxá da semana, é, alguma coisa, sempre é falado sobre o Guia Benenor, em seguida, a Rávidalá, né, então, é, muitas vezes, é, é, você arruma mil e uma desculpas, para não comparecer, você está pior, fisicamente falando, e espiritualmente falando, é, do que o Luciano Picom, com toda a sua deficiência física, é, ele está dando um exemplo melhor e maior que o seu, que você, ou está em estado físico perfeito, ou quase perfeito, mas mesmo assim, você arruma um monte de muletas, para não comparecer nas suas reuniões, em qualquer lugar do Brasil, ou do mundo afora, dentro desse sentido, Benenor, então, repense os seus conceitos e valores, e procure valorizar mais aquilo que Deus, colocou na tua vida, ok, então, o Luciano Picom, né, ele, a esposa dele, Jaqueline Matos, que mora ali em Osasco, São Paulo, né, então, aqui a nossa, a nossa gratidão, pelo seu exemplo, né, a gratidão pela sua experiência, a gratidão pelas suas palavras, né, e que, sem sombra de dúvidas, a Hashem faça, cada dia, o melhor para você e a sua esposa, para que vocês possam, ser, cada dia, verdadeiros vencedores, na fé, confiança e esperança, em Hashem, ok, é, temos aí, amados, né, a, o, o, o seminário, foi muito bem abrilhantado, pela, pela equipe, né, é, da cozinha, da alimentação, né, é, café da manhã, depois, durante a manhã, tinha ainda um coffee break, depois almoço, depois, a, palestras, depois o coffee break, e depois o jantar, né, e, então, a equipe, né, da cozinha, é, não são, benenua, ok, mas, é, é, ferracine eventos, né, na pessoa da Magali, a chefe da equipe, né, então, a, a, é, ferracine eventos, em nome da Magali, e de toda a equipe, né, nós deixamos ali, as nossas, a, o nosso agradecimento, e gratidão, pela educação, pelo profissionalismo, né, tanto no sentido de, recepcionar as pessoas, atender, cada um de nós ali, né, a preparação de toda a alimentação, das mesas, é, de tudo, né, com muita presteza, muita perfeição, né, e, uma comida, uma, uma alimentação muito saborosa, né, então, nossa aqui, através da tarde da Torá, que eu prometi, lá pra Magali, e toda a equipe, da Ferracine eventos, que nós estaríamos aqui, mencionando eles, aqui no, a tarde com a Torá, e passamos pra eles, né, ó, é, procura lá no Facebook, tal, 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 e depois, assim que vem da tarde, no YouTube, tal, 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 né, então, certamente, ou todos, ou quase todos, né, ou alguns, estarão conectados aí, ou estão conectados, pra, é, ouvir, será que vai falar mesmo? Falei, não, pode ir lá, se apresente lá, que nós estaremos falando lá sobre isso daí, ok, né, então, amados, nós temos assim, né, dentro desse aspecto aqui, nós temos ali, múltiplos, né, coisas a serem mencionadas, não vamos perder a oportunidade, estaremos mencionando no nosso dia a dia, temos o Naldo, que é emissário lá no Maranhão, ele viajou 50 horas, né, de ônibus, pra poder chegar até o terminal rodoviário do Tietê, lá em São Paulo, misericórdia, 50 horas de viagem, não é brincadeira, também no mesmo aspecto, teve lá o pessoal que veio lá do Acre, né, Rio Branco, é lá, extremo norte, também lá, então também não é fácil, né, teve ali o, o Mário Leal, que veio com toda a família, né, de Salvador, Bahia, para estar presente ali nos eventos, né, tivemos ali também o, cadê o nome dele aqui, pra não falarmos errado, né, o Eduardo da Costa Nunes, emissário lá de Manaus, né, é a sua esposa, é, Saneila Fragata, Pinto de Manaus, né, a esposa dele, né, e a filhinha Manuela Fragata, a Nunes, que vieram lá de Manaus, também, e o Eduardo da Costa Nunes, ali emissário em Manaus, né, é, maravilha, sem sombra de dúvidas, né, tivemos a Cleomota, que veio lá de Maceió, Alagoas, né, a Adriana Borges, tá falando aí, né, eu, eu li a sua mensagem anterior, viu, Adriana, né, essa é a sua missão, grato, e a Adriana Borges, tá falando lá, né, conheço o emissário Naldo, muito dedicado no trabalho, o Enenoa, Baruch Hashem, né, então temos aí a palavra de uma testemunha, falando aí do Naldo, né, e de fato ele é muito dedicado, e nesse seminário nós descobrimos um novo atributo no Naldo, cantor, ele cantou lá algumas, alguns cânticos lá também, durante, junto com a banda Beninor, né, então essa parte eu não conhecia do Naldo, não, cantor também, Baruch Hashem, isso daí, né, Adriana Borges e o seu marido e família, são ali de Inanindeua, acho que é isso mesmo, né, Adriana, né, é lá do Maranhão, né, então realmente uma beleza, ele canta muito, é, só que a gente não conhecia esse atributo do Naldo, Baruch Hashem, né, então nós tivemos ali também, né, na, um pessoal que veio de Curitiba, né, outros vieram do Rio de Janeiro, o Antônio Márcio Braga, né, que é a, a liderança lá, de Pádua, né, do Rio de Janeiro, também esteve presente ali, depois, nos próximos dias, vamos falar mais um pouco, né, tivemos a presença ali da Vânia Branco, né, de Patinga, Minas Gerais, né, e ali junto com o Orave Shimon Brand, nós tiramos foto, né, que, é, que de uma certa forma ali, né, a Vânia Branco e eu sempre estamos ali, né, dando, é, dando uns apertos, né, no bom sentido, a Orave Shimon Brand, né, pergunta daqui, pergunta dali, né, principalmente a Vânia, e ele fez uma palestra brilhante, no dia de ontem, né, terça-feira, foi a última palestra, né, nós vamos comentar isso daqui, outro dia, não sei se é amanhã, depois amanhã, não perca a tarde caturá, que uma hora você vai escutar, então o nosso Orave Shimon Brand, ele falou sobre o panorama mundial, e a vida do Mashiach, e o papel do Benendor, maravilha, maravilha, né, o Rabino Meir, é, deixa eu ler aqui, para não falar errado o nome do Rabino, senão depois me puxa uma orelha, o Rabino Meir Rosenberg, né, lá do Rio de Janeiro, né, falando sobre a questão, né, realmente o, o movimento Benendor, né, ou seja, os não-judeus, que estão abraçando a fé monoteísta, com fundamento judaico, e orientação rabínica, é um dos grandes sinais dos últimos dias, a anti-eminente revelação de Mashiach, certo? então, como que você, não-judeu, dentro do aspecto Benendor, na jornada monoteísta, com fundamento judaico, orientação rabínica, o quanto que você é importante nesta hora, o quanto que você é importante nesta hora, certo? também vamos falar nos próximos capítulos, é isso daí, gente, né, então, né, nós tivemos aí um pessoal de Curitiba, Campinas, né, lá junto com o Emerson, que veio lá de Campinas, né, que é o emissário lá em Campinas, a... Lá da Bahia, né, nós conhecemos o Carlos Magno de Andrade Reis, né, da cidade de Simões Filho, nós sempre estávamos falando aqui sobre a... o nome dele dentro das... das lives, e também ali pelo Facebook, né, onde nós, nesse fim de semana, nós o conhecemos pessoalmente ali, né, a Cleomota também foi outra que nós conhecemos pessoalmente, a... a Simoni Belém, né, é... também, é... que é de Recife, também ali conhecemos pessoalmente, que estava ali, né, aliás, graças a Hashem, é... muitas pessoas que nós acabamos conhecendo ali pela primeira vez, né, é... e pela... pelo modo virtual aí já conhecíamos há algum tempo, né, a Vânia mesmo, depois aí desde 2013, foi a primeira vez que a gente acabou se conhecendo aí pessoalmente, né, e tantos outros também no mesmo nível aí, né, nos conhecemos virtualmente, né, mas, é... presencialmente, é... só nessas ocasiões, né, então por isso, vamos se preparando aí para os próximos seminários, né, os seminários são importantes para essa conexão, essa fusão, essa reunião em união e em unidade, né, isso daí fortalece muito tanto a nossa jornada como as nossas, é... o nosso próprio movimento, ok, amados, né, então, é... nós tivemos aí, né, a presença da comunidade lá de Palhoça, Santa Catarina também, né, com o nosso emissário lá, né, o Jonathan, Jonathan Tavares, ele foi acompanhado, né, da sua esposa Ariana, a filhinha Esther, né, e a... o... o Gustavo Reus, né, o José Roberto, que ali também estiveram, que acabamos conhecendo também, pela primeira vez pessoalmente, né, e ele estava ali também acompanhado da mamãe, a Maria de Fátima, né, e a Maria de Fátima, a mamãe do Jonathan, né, ela também nos confidenciou ali, né, falou, ó, sempre estou assistindo à tarde com a Torá, mas o que mais me chama atenção, e me deixa mais sensibilizada, é quando você fala da Edna, a Edna me faz perder o fôlego, ela é preciosa na minha vida, ok, então, é que os casais, né, é... nós sempre fazemos as nossas preces em favor dos casais, e dos futuros casais, para que de fato, né, realmente sejam uma bênção para o outro, que se complete, como a mensagem é da... de Shekalim, a meia moeda de Shekel, individualmente são metades, mas juntos faz parte de um todo, né, e quando o casal está neste um todo, isso é algo preciosíssimo, sem sombra de dúvidas, né, e é por isso, né, que a Edna e eu deixamos aqui também a nossa gratidão, né, não só a Maria de Fátima, mas a... a todos bem noar, e a todas bat noar, né, que realmente têm olhado com muito carinho para conosco, né, e nós somos grátis a Hashem pelas vossas vidas, né, e agradecendo ao Eterno e rogando a Hashem bênçãos às famílias, aos casais, nós aqui queremos em nome, né, usando o nome do casal, né, a Berenice e o Cássio Altafine, né, com as suas filhas, a Cassiana e a Beatriz, na qual, gentilmente, com muito amor e carinho, passaram aqui, saíram de Campo Grande, passaram aqui por Pirajuí, para dar uma carona para mim, para irmos ao seminário, né, e a Edna deu uma missão para eles, né, a Edna deu uma missão para eles, ó, cuidem bem do meu fofo, e aí, então, eles falaram, pode ficar tranquila, nós vamos cuidar muito bem do seu fofo, o Marmol, né, então, quando chegamos aqui ontem, no início da noite, então, eles falaram para a Edna, Edna, pronto, estamos devolvendo o seu fofo inteiro, integrou, cumprimos a nossa missão, né, então, ela agradeceu, então, em nome da família Berenice Cássio Altafine, nós queremos render aqui a nossa gratidão a todas as famílias Berenor, vocês são importantes para o movimento Berenice Cássio Altafine, Nesta Última Hora, e por que todas as famílias são importantes? Porque as famílias estão sendo esfaceladas, porque os casais, em vez de se amar, estão se odiando, e nós precisamos ter essa mensagem de amor, de união, de unidade, de fé, de confiança, esperança, no único Deus, Criador, Redentor e Salvador. Então, por isso, cada família é importantíssima para esta última hora. Então, por isso, famílias, né, a nossa gratidão e que cada família seja realmente, cada família seja fantástica nesta missão de resgatar, renovar, restaurar famílias. Porque sem a família, nada, nenhum movimento Benenoa anda. Nada anda. É tudo caos. É tudo uma desgraça. Então, por isso, famílias, Benenoa, sejamos fortes, sejamos luz, sejamos um mexicano, um tabernáculo no deserto. No deserto, o único lugar, o único lugar de shalom, paz, refrigério, vitalidade, vigor, o único lugar em que poderia se encontrar verdadeiras águas potáveis, o mexicano deserto, o tabernáculo no deserto, que é o tema principal da nossa paraxá desta semana. Então, cada família precisa ser um mexicano para as famílias que estão no deserto, sedentas, estão em desgraça. É uma palavra que normalmente as pessoas dizem, é bom nos citar essa palavra, mas nós temos que encarar a realidade da configuração dos nossos irmãos humanos que estão aí, das nossas famílias que estão aí, que estão vivenciando isso daí. Então, por isso, família Benenoa, seja luz, seja forte, seja cada vez mais, sem sombra de dúvidas, presente no meio do povo, no meio do deserto. É aí que nós temos o nosso diferencial. Juntos, nós recarregamos as baterias, reunidos, unidos, em unidade. E quando cada um sai para o seu campo, nós vamos com essa fortaleza, nós vamos com essas forças renovadas, restauradas, recarregadas, porque a luta ali fora, ela é terrível. Ela é terrível. E como diz o nosso querido Valmir Sarmento, no seu cântico, para ser um Benenoa é preciso coragem, para ser uma família Benenoa é preciso coragem. Deus poderia fazer tudo assim, poderia, mas aí nós comeríamos o pão da vergonha, ele fez tudo, eu não fiz nada, pão da vergonha, mas é Deus é tão maravilhoso que ele nos dá missões, tarefas, para nos envolvermos com compromissos, com responsabilidades, para podermos resgatar vidas. Nós precisamos resgatar vidas. Não adianta você sair por aí afora atacando, jogando pedra aqui, pedra ali, jogando coisas nas caras das pessoas aqui e ali a colar, você precisa levar o amor do nosso Pai Celestial. Você usar da sua autoridade espiritual e dizer às pessoas você é importante para Deus, porque Deus te ama e quer que você se una comigo nessa jornada que nós precisamos fazer, transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Ah, mas tem pessoas que são sem educação, que ficam jogando coisa na cara, ficam atacando que não sei quem, não sei que lá. Peça sabedoria para Deus. Se por ventura a pessoa estiver agindo de má fé, quer desafiar você, quer te atacar, etc, e tal, Deus ele vai permitir com que você tenha uma resposta adequada e você cala a boca daquele que afronta. Não é aquela pessoa, não é a alma daquela pessoa que está te atacando. São as forças negativas que estão fortalecendo a sua alma animal e ela está te atacando essa alma animal. Mas a alma divina, você quebrando a alma animal, você vai fortalecer a alma divina daquela pessoa e aí aquela alma divina daquela pessoa vai passar uma rasteira na alma animal e vai deixar ela no chão e vai falar para aquela alma animal, ó, você só vai se levantar daí para se unir comigo, porque se você não se levantar para unir comigo, você vai ficar aí no chão, você vai ficar aí derrotado. Você quer ficar envergonhado? Não? Então você levante e venha somar comigo alma animal, somar comigo alma divina, para que nós possamos fazer o serviço de Deus nessa última hora. Entendeu? é muito bom. Então, desta forma, família, nós queremos aqui então deixar registrado o noivado que aconteceu lá no sétimo seminário Benenor, 5.783, né, o noivado do Bruno Henrique Daniel da Silva e a sua noiva Silvia Helena de Bruine, né, que ali tiveram com as bênçãos do Rabino, o seu noivado, o noivado confirmado, né, chamaram lá na frente duas testemunhas, mas tinha ali centenas de testemunhas, né, Bruno, né, Silvio, então, né, estava ali. Como testemunhas, né, a Raquel, é, Raquel de Souza, não entendi o segundo nome, Raquel, desculpa, Raquel de Souza, né, filha do nosso querido João Alves de Souza, ali de Guarulhos, né, e o Arthur Augusto Alves, acho que é Alves, depois me corri se eu estiver errado, né, e o Arthur, né, foram as duas testemunhas ali oficiais, né, para o noivado do Bruno Henrique e da Silvia Helena de Bruine, né, então aos noivos, né, as nossas felicitações, bênçãos, e que vocês, né, sejam um novo casal dentro desse parâmetro que nós falamos aqui na tarde de hoje, então ao Bruno e a Silva Mazaltov, muitas felicidades, né, e que vocês tenham a disposição de alcançar a Edna e eu, né, 47 anos juntos, né, então, o desafio para vocês, 47 anos, vamos ver se vocês nos apodam, ok, barulho recheio, né, então, a nossa saudação ao nosso Mazaltov, ao Bruno e a Silva, ok, amados? Então, lembrando, a nossa paraxá da semana é Terumah, estamos no primeiro dia de Adar, né, e amanhã estaremos falando mais dentro desse aspecto aí, ok? Então, o nosso Reb Menar Remedo, para finalizarmos, né, ele nos fala sobre a questão, né, da Paraxá Terumah dizendo, os judeus convencidos de que Moshe não iria descer do Monte Sinai, né, porque Moshe, ele subiu ao Monte Sinai para continuar recebendo as instruções de Hashem, né, e aí, então, eles fizeram uma contagem errada e acharam que Moshe ia demorar para descer do monte, se porventura desceria ou não, né, às vezes ele nem desceria do monte, né, aqueles contras, né, sempre tem aqueles do contra, né, sempre tem aqueles negativos, né, aqueles que alimentam a alma animal, que alimentam a negatividade, né, e acabam influenciando muito as pessoas, e aí, então, ó, Moshe morreu, ele não vai voltar mais não, né, e aqueles que queriam trazer, não, 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 ele vai retornar, sim, não tem sombras de dúvidas, não, mas aqueles negativos, eles gritam mais, né, eles fazem mais barulho, né, então, eles são barulhentos, são gritantes, né, e não, 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 não vai, Moshe morreu, Moshe morreu, não volta mais não, e foi aí que acabaram caindo, realmente, no grande pecado, chamado bezerro de ouro, né, então, algumas pessoas quiseram adorar o bezerro, como um ídolo, e Deus retirou a sua presença do povo inteiro, para ter um lugar onde restabelecer a sua presença dentro do povo judeu, Deus ordenou, então, construir uma moradia portátil, formada por uma tenda com função, função de santuário, então, ficou assim conhecido, o Michikan, o tabernáculo no deserto, um pátio ao seu redor, e diversos móveis, objetos que deveriam ser colocados em locais específicos no seu interior, e em torno do santuário, então, esta paraxá, a sétima, dentro do livro Êxodo, dentro do livro de Shemun, começa com esta ordem de Deus ao povo judeu, de contribuir, né, a ter um mar, para a construção do Michikan, então, essa, essa contribuição, essa de Sedaká, aqui, ela foi denominada, ter um mar, exatamente, qual a finalidade dela? Para a construção do Michikan, então, era uma contribuição específica, para o Michikan, certo, saindo totalmente, fora da questão da Sedaká, de ofertas, dízimos, e doações, etc, e tal, então, era uma contribuição, ter um mar, para, realmente, a construção do Michikan, e é nesse aspecto, que nós estaremos aí, durante a semana, né, o restante da semana, conversando sobre, esse aspecto aqui, por isso, nosso Reb, Menar Remendo, né, dentro dessa, paraxá Terumah, ele nos fala, Deus pode morar conosco, Deus pode morar com você, Deus pode morar em você, Deus pode morar com você, e você pode morar com Deus, e você pode estar em Deus, Ok? Deus está em você, é possível, e você em Deus, é possível, aparentemente, esse paradoxo, é um grande desafio de fé, eu em Deus, e Deus em mim, sendo que todo o universo, está em Deus, ou seja, todo o universo, tudo que existe, nesse universo afora, está em Deus, dentro de Deus, isso significa, uma linguagem humana, para compreendermos, Deus é muito maior, do que nós possamos imaginar, por isso, ele é chamado de, Ensof, é, literalmente, os nossos mestres, dizem, aquele que é, sem fim, ou o infinito, sem fim, ou infinito, ok? Baruch Hashem, com a graça, do nosso, bendito e maravilhoso Deus, amanhã, estaremos de volta, Shalom, Shalom, até mais, é bom estarmos de volta, e juntos, levarmos em frente, esta luz, é, da presença divina, da sua Torá, seus mandamentos, as sete leis universais, as suas ramificações, através de, a tarde da Torá, a tarde com a Torá, e juntamente com, o compartilhamento, das vossas vidas aí, amanhã, estaremos falando, um pouquinho mais, sobre o sétimo seminário, e aquelas pessoas maravilhosas, que ali estiveram também, Shalom, Shalom, até amanhã, e aí, e aí, e aí, e aí,